Olá, hoje nós tivemos um requerimento de nossa autoria aprovado que visa pedir à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu a fiscalização de vendedores ambulantes em nosso município. São aqueles vendedores que vêm de outras cidades, vendendo os mais diversos produtos e que acabam prejudicando os proprietários e empresários aqui legalmente estabelecidos. A nossa intenção é que essas pessoas contribuam e sejam responsabilizados pela venda desses produtos, pois não podemos aceitar que a nossa cidade passe por isso. Então, essa é a intenção do nosso requerimento, contribuir com o empresário já estabelecido e o bom cidadão da nossa cidade. Também, convidamos a você, iguaçuense, que venha prestigiar os nossos trabalhos e fiscalizar as nossas ações. Muito obrigado.